Olá, nós começamos a edição de hoje com um assunto muito sério. Foz do Iguaçu está registrando em média 13 casos de dengue por dia. O Hospital Municipal de Foz precisou criar uma ala especial para atender os pacientes infectados. E como a cidade está numa epidemia, os leitos já estão todos lotados. O Hospital Municipal está com uma ala especial para o tratamento dos casos mais graves de dengue. Um ponto importante a ser lembrado é que o paciente não será internado apenas chegando no hospital. Antes, é preciso ser identificado nos postos de saúde o grau da doença. Os casos C e D serão encaminhados para esta ala. É uma coisa de extrema necessidade hoje, já que o município enfrenta uma epidemia de dengue. A gente, além desses leitos que vocês já puderam observar, nós vamos estar realizando a abertura de mais 10 vagas que vão ser disponibilizadas através de poltronas, aquelas poltronas para hidratação mais rápida. E isso deve estar sendo disponibilizado até o final da semana também. Então, além desses 20, nós vamos disponibilizar mais 10 poltronas para atendimento de hidratação mais rápida. E também, na semana que vem, mais 5 novos leitos de UTI. Todos eles para atendimento dos pacientes com dengue.